Salve BB Geeks! Galera, hoje estou trazendo um smartphone que tem um hardware simples, mas que mostra que o aparelho não precisa ser caro para ser bom. Estou aqui com o Redmi 8A, que mesmo sendo um smartphone de entrada, ele mandou muito bem nos testes aqui e vai entregar um desempenho básico em jogos, mas com uma boa fluidez, vai rodar bem também nos aplicativos, e se destaca aí pela sua bateria, que é monstro, são 5.000 mAh e olha, é uma bateria que realmente dura muito, aqui você vai ter fácil 2 dias de bateria sem precisar recarregar. O Redmi 8A também vem equipado com um chipset octa-core, o Snapdragon 439, possui versões com 2, 3 e 4 GB de RAM e 32 e 64 GB de armazenamento. A versão que está aqui comigo tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, é mais simples, mas até que deu conta do recado. O aparelho tem um acabamento simples em plástico, vem com Android 9 Pie, possui uma única câmera traseira, algo muito raro hoje em dia, mas que surpreendeu por ainda ter uma boa resolução, 12 MP e abertura de 1.8. E a câmera frontal tem 8 MP, ambas filmam em Full HD. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes do Redmi 8A, vai ter teste de câmera, teste de jogos, de jogos, aquela análise bem completa padrão Brasile Geeks. Mas antes hein galera, não esqueça um like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito se inscreva e torna-se bem geek você também. O Redmi 8A é um aparelho com acabamento bem simples, essa tampa traseira é feita em plástico, por ela tem uma textura até agradável, ela tem uma espécie de ranhura aqui na tampa traseira que acaba dando uma boa pegada. Ele tem algumas opções de cores, essa aqui é mais simples dela, a versão na cor preta. E ele tem 9,4 mm de espessura e pesa 188 gramas. É um aparelho um pouquinho espesso né, e também um pouquinho pesado, mas isso é justificável por causa da sua bateria né, que tem 5.000 mAh, uma bateria realmente muito grande. Aqui mostrando a parte superior ó, aqui a gente percebe que a traseira ela é um pouquinho embaulada, então isso acaba dando uma enganadinha né, você não percebe tanto aqui a espessura do Redmi 8A. Inclusive aqui na parte superior podemos ver o microfone, um dos microfones aqui do aparelho né, já que ele traz dois. Infelizmente não temos no Redmi 8A o sensor infravermelho né, que permitiria usar o aparelho como um controle remoto em TVs por exemplo. Aqui mostrando a parte inferior temos a entrada para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C e também o alto-falante externo. O legal que mesmo sendo um aparelho simples, o Redmi 8A vem com a entrada USB tipo C. Hoje tem quadro novo aqui no canal e para comemorar os meio milhão de inscritos aqui. Aqui mostrando para vocês o áudio do Redmi 8A, é um áudio ok né, não é extremamente alto. Aqui ó, no vídeo do Zenfone 3 Deluxe né, comemorando os 500.000 B Geeks, ele traz áudio mono e ele sai aqui pelo alto-falante na parte inferior. Aqui na lateral temos os botões de volume e também o botão liga-desliga e algo que muita gente vai gostar é que o Redmi 8A traz o triplo slot né, ele suporta simultaneamente dois chips mais o cartão de memória. Sobre a tela temos aqui um display LCD IPS de 6,2 polegadas com resolução HD Plus 1520 por 720 pixels, em qual proporção de 19 por 9. Temos aqui o recorte que abriga a câmera frontal né, de 8 megapixels e logo acima temos o alto-falante utilizado para as ligações. Mostrando aqui os detalhes da borda né, as bordas superiores e também as bordas inferiores. Ela, a inferior não é tão pequena assim né, já que coube até o nome aqui a marca Redmi no Redmi 8A. E mesmo sendo um aparelho simples, o display é muito bom aqui mostrando para vocês os ângulos de visão e o aproveitamento de tela também tá bem legal. Aqui na traseira temos a câmera principal de 12 megapixels com abertura de 1.8, o flash de LED e vejam só, primeiro detalhe né, que é apenas uma câmera traseira, algo cada vez mais raro hoje em dia. E o segundo detalhe é que não temos sensores digitais aqui no Redmi 8A e eu creio que esse é o principal ponto negativo desse aparelho, porque os sensores digitais acabam sendo bastante útil, não só para desbloquear o aparelho, mas também para você utilizar em outros aplicativos né, como Internet Banking né. Mas ele vem com o desbloqueio facial, pelo menos isso ó, que dá para você utilizar para desbloquear o aparelho. Ele funciona muito bem inclusive, mas né, infelizmente você não pode usar esse recurso nos aplicativos, somente para desbloqueio do smartphone. O Redmi 8A está com Android 9 e foi atualizado para MIUI 11. Aqui mostrando ó, a interface tem suporte a Gessus né, para você voltar para acessar a multitarefa. Aqui a multitarefa ela tem esse formato né, de lista ó, para você selecionar os aplicativos. E você também pode usar o modo tela dividida, quando você segura aqui o aplicativo ele te dá as opções ó, e aí você seleciona o segundo app aqui, nesse modo dividido a tela em dois aplicativos. Você também tem o suporte ao uso com uma mão só né, você vai diminuir o tamanho da tela. Ele vem com um suporte ao tema escuro né, o modo noturno. Quando você vai aqui em tela, tem a opção de poder ativar e nesse caso né, quando você aciona aqui o modo escuro, ele vai deixar o menu de configurações, a barra de notificações e também os aplicativos compatíveis com o tema escuro né, vai deixar aqui com o fundo preto. Então a interface está bem atualizada né, o aplicativo de câmera também segue aí o padrão de outros smartphones da Xiaomi. E falando em câmera, apesar de ser um aparelho simples, eu gostei das fotos e dos vídeos feitos aqui com a câmera traseira de 12 megapixels com abertura de 1.8. Ela consegue filmar aí até Full HD, tanto a câmera traseira quanto a câmera frontal, e claro né, não é um smartphone que vai rivalizar com aparelhos premium né. Considerando a categoria de preço desse smartphone, ele traz uma das melhores câmeras que eu testei aí entre aparelhos básicos. As fotos ficaram muito boas, principalmente com a câmera traseira né, os vídeos também estão acima da média e considerando a categoria, mas nas fotos até que ele surpreendeu, principalmente em ambientes com muito ou média luz. Em ambientes com baixa luz aí não tem muito o que fazer, não tem milagre né, a qualidade diminuiu bastante, mas ainda assim o resultado é ok. A câmera frontal, apesar dela estourar um pouquinho né, em cenas muito claras, também apresentou um bom resultado. E mesmo trazendo apenas um um sensor traseiro e um frontal, o Redmi 8A suporta o modo retrato, porém ele só funciona para pessoas e não para objetos. Quanto à performance, temos aqui no Redmi 8A o chipset Snapdragon 439. Esse chip traz oito núcleos A53, dois rodando a 1.95 GHz e os outros seis rodando a 1.45 GHz. E a GPU é Adreno 505. Eu consegui rodar os games apenas com detalhes no mínimo, mas sempre com uma boa fluidez. Então, no geral, considerando que estamos falando de um smartphone básico, eu poderia dizer para vocês que o desempenho foi até bom. Ele conseguiu até rodar games mais complexos, porém sempre com os detalhes no mínimo. Quanto aos aplicativos e ao sistema, também o desempenho foi muito bom no Redmi 8A. Eventualmente ele apresenta alguns engasgos, talvez até principalmente por causa dessa versão com 2 GB de memória RAM, mas não é algo que costuma ser contínuo ou frequente, ele costuma ocorrer mais ocasionalmente. Mas onde esse aparelho mais surpreendeu foi na questão da bateria. Isso porque ele traz enormes 5.000 mAh, uma excelente capacidade. E junto com um chipset que não é tão potente, que não consome tanta energia como o Snapdragon 439, o Redmi 8A realmente brilhou nesse aspecto. Só ficou devendo um carregador mais potente, já que o que vem na caixa tem apenas 10W. E falando até sobre o conteúdo da caixa, veio o mínimo de acessórios aqui para o Redmi 8A. Veio apenas o carregador de 10W, o cabo USB tipo C e os manuais e a chavinha de remoção do SIM card. Mais nada, nada de capinha, nem de fone de ouvido. E voltando para a bateria, com brilho em 45%, olha só, acreditem, mas o Redmi 8A durante uma hora de ligação gastou apenas 0,5% de bateria. Foi menos de 1% de bateria com uma hora de ligação com esse smartphone. Usar o aparelho para assistir vídeos no YouTube por uma hora gastou apenas 2% de bateria. Uma hora navegando nas redes sociais, né, como Facebook e Instagram, gastou 6%. 10 minutos de gravação de vídeo em resolução Full HD usando o app aqui do Redmi 8A, gastou apenas 2% de bateria. E utilizar o GPS desse aparelho através do aplicativo Google Maps por uma hora, gastou apenas 4% de bateria. São realmente marcas muito impressionantes. Então pode esperar aqui com o Redmi 8A, na maioria das situações, uma autonomia de até 2 dias longe da tomada com muita facilidade. É realmente uma bateria com excelente autonomia. Bom galera, então vocês viram aqui que o Redmi 8A é um smartphone que é muito bom, principalmente considerando o seu preço. É um aparelho muito barato e que ainda assim traz umas características muito interessantes, principalmente a sua bateria de 5.000 mAh. A câmera traseira, apesar de ser uma única lente, né, e não fazer milagres, na maioria das situações ela mandou muito bem nas fotos e também nos vídeos. E um aparelho que, mesmo não trazendo um chipset mais poderoso, né, o Snapdragon 439 conseguiu entregar aí um bom resultado nos jogos, rodando até games complexos muito bem, desde que utilizando o nível de detalhes no mínimo. E um aparelho que também traz uma tela muito boa, uma tela praticamente sem bordas, apesar do acabamento simples, ele é bonito, tem uma boa textura na tapa traseira, tem uma boa pegada. Eu acho que o que ele decepcionou um pouquinho foi a ausência dos sensores digitais. É um recurso que é muito interessante, bastante útil e não custava, né, a Xiaomi ter colocado um sensor digitais aqui na traseira. Eu acredito que esse aparelho ficaria ainda mais interessante, principalmente pelo preço que custa. Então é isso galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça um like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se bem geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!